Vamos para o primeiro, tô na bronca do programa. Morador, registra, casa abandonada, com focos de dengue na rua Sergipe, no CPA2, aqui na capital. Vamos ver. Olha só a situação dessa casa aqui, ó. Aqui na rua Sergipe, no CPA2, ó. A gente pede providência das autoridades pra gente estar vindo aqui e resolver isso aqui. Porque essa casa tá semi-abandonada, o dono aparece aqui algumas vezes, entra aqui e sai, não fala com ninguém. Olha a situação. Olha a situação dessa casa aqui, ó, na rua Sergipe, no CPA2, ó. A casa semi-abandonada, a situação que tá aqui, ó. Isso vai ser um foco de dengue esse ano, essas autoridades devem resolver isso aqui, ó. A casa semi-abandonada, a situação que tá aqui, ó.